Seu Luiz, houve um pedido do Ministério Público para impugnar sua candidatura, mas hoje o senhor ainda é candidato a prefeito. Até então, sem indeferido, eu sou o candidato. Isso foi um pedido do Ministério Público, o Ministério Público pediu, mas a juíza ainda não indeferiu, ainda não apreciou o pedido dele. E eu estou com meus advogados tomando as devidas providências, caso seja indeferido, o pessoal terá candidato a prefeito. Independente do senhor, o pessoal vai lançar outro nome, caso a candidatura seja impugnada? Ah, é óbvio, o pessoal não vai ficar sem candidato a prefeito, porque tem lideranças que estão aí aguardando, caso seja impugnada a minha candidatura, nós vamos ter candidato a prefeito, porque Confresa precisa de um prefeito para que possa fazer as coisas que todo o povo está almejando e querendo que Confresa cresça. Seu vice-professor Giovanni, professor, caso tenha que assumir a liderança da chapa, o senhor está preparado? Com certeza. O pessoal está preparado para escolher um segundo nome, se houver necessidade, né? Eu espero que não tenha necessidade, mas se houver necessidade, o pessoal está junto e não vai abrir. Até o final a gente vai ter candidato, com certeza, seja o Luiz ou seja um outro nome. Seu Luiz, os advogados lhe dão tranquilidade para continuar fazendo a campanha, porque o processo vai ser revertido? Eles disseram que o processo vai ser revertido, porque, afinal, nós temos um mandato de segurança impetrado lá em Brasília, né? Lá com o ministro Gilmar Mendes, que está a qualquer momento para sair ou eliminar. Temos também aqui em Cuiabá, né? Que está na mão do juiz Julier, a qualquer momento também pode sair ou eliminar. Então, estamos seguros que, com fé em Deus, seremos o candidato e vamos fazer aquilo tudo que Confresa precisa. Por isso que eu digo a vocês que estou tranquilo, quero deixar tranquilo também os meus eleitores, quero deixar tranquilo as minhas lideranças, que não se desesperem e nem vai na conversa de ninguém, porque ainda estamos aqui, estamos tentando ser o candidato e ser o prefeito. Caso isso aconteça, que nós não venha nos impugnar a nossa candidatura, o pessoal terá outro nome que vai assumir a liderança de Luiz Bang, Luiz Carlos Machado e Giovanni. Nos casos das impugnações que a gente vem acompanhando, existe muita falta de documentação, documentação irregular e alguns outros vícios fáceis a ser sanados pelo partido. Eu creio que o candidato deva procurar o presidente do partido e procurar a maneira mais rápida de sanar as irregularidades. No caso do seu Luiz, em específico, a gente que é advogado dele em Cuiabá, temos um escritório em Cuiabá, entramos com umas ações, ele teve a candidatura impugnada por alguns acordos do TCU, alguns acordos de tomada de contas. E isso acarretou a impugnação da candidatura dele aqui. Porém, nós já viemos combatendo essa não aprovação das contas deles há um certo período. Existe uma ação protocolada na Justiça Federal, em Cuiabá, e um mandato de segurança que está concluso com o ministro Gilmar Mendes em Brasília. E estamos aguardando a resposta dessas duas ações para dar prosseguimento à candidatura dele. Aqui, nós temos a impugnação, em Porto Alegre do Norte, a impugnação da candidatura dele, onde vai ser feita a defesa, a contestação e será entregue quarta-feira. Até então, o seu Luiz Carlos Machado é candidato a prefeito de Confresa. Legenda Adriana Zanotto